Eu não sei o que aconteceu Só sei que a gente se perdeu Mas para pra pensar Você tá com ela e eu tô com ele Esquece o beijo que Não existe você e eu Para de me ligar Não vou escutar a mesma conversa E pode parar de cá Você me usou, não me amou Virei passatempo e fez de momento Quer saber mesmo o que eu penso E que se foda você Eu não tenho tempo pra te fornecer E que se foda você Eu quero que se foda Eu não sei o que aconteceu Só sei que a gente se perdeu Mas para pra pensar Você tá com ela e eu tô com ele Esquece o beijo que me deu Não existe você e eu Para de me ligar Não vou escutar a mesma conversa E pode parar de cá Você me usou, não me amou Virei passatempo e fez de momento Quer saber mesmo o que eu penso E que se foda você Eu não tenho tempo pra te fornecer E que se foda você Eu quero que se foda E que se foda você Eu quero que se foda E que se foda você Eu não tenho tempo pra te fornecer E que se foda você Eu quero que se foda E que se foda você Eu não tenho tempo pra te fornecer E que se foda você Eu não tenho tempo pra te fornecer